Como é que você começou? Eu comecei com 6, 7 anos de idade, dançando na escola. Daí a diretora viu, falou, esse menino tem talento. Me levou pra uma escola de dança. E aí eu comecei a... Foi sua olheira? É, a diretora foi uma olheira, porque eu ficava pedindo muito, assim. Eu falei, posso dançar uma música? Eu imagino, 6 anos de idade, a gente cantava o hino nacional, assim, toda sexta-feira. E eu via que rolava um mega espaço até a gente ir pra aula. E aí eu falei assim, não, alguém tem que fazer alguma coisa nesse espaço. Ele aqui, ó, ouviram. Pelo amor de Deus, não, alguém tem que fazer alguma coisa. E eu ficava pedindo pra diretora, Rosana, deixa dançar, deixa dançar. Um dia ela deixou, e era fita, tá, amor? Não era CD, nem era nada, era fita no ponto. E eu levava toda sexta-feira até ela, um dia ela deixava. Ela deixou, eu dancei, ela viu que eu já tinha um ritmo, que eu tinha um negócio. Falei, vou te levar pra minha... Você tinha uma coreografia ensaiada? Amor, eu lembro dos movimentos, eu fazia isso. Ah, é? Que bom que você falou isso. Quais são os movimentos? Eu lembro desse. Qual era a música? Solta aí, produção. A música eu não vou lembrar, a música eu não vou lembrar. Eu tinha seis anos de idade. Não, não poderia também, senão cai a live. Mas aí você... Ótimo. Dançou naquele momento antes de começar a aula? Ela achou maravilhoso e me levou pra prima dela, que é dona de uma companhia de dança. De uma escola de dança, art center. E a Simone viu e falou assim, vem aqui, vem dançar na academia. Sabe o que eu achei incrível? Normalmente nessa idade, a criança tem vergonha. Não quer ficar ali no alvo de todos os coleguinhas olhando, né? Eu não, eu já era amostrabe. E você pediu, pediu, pediu e foi. E poderia ter acontecido também, era aquela... Sabe aquela do... Ai, eu nunca cheguei nessa parte? Por que eu fui pedir, sabe? E também meninos na dança, assim, ou no canto, às vezes eram meio sabotados. Falaram, para de dançar, para de... Sim, sempre rolou. Porque é isso, com isso, né? Do mesmo jeito que a dança foi um alívio, porque... Não sei se você conhece um pouquinho da minha história, mas eu fui abandonada pelos meus pais, assim que eu nasci. Fiquei no hospital, do hospital me mandaram pra um orfanato. E aí um dia meu pai encontrou minha mãe na rua, oi, tudo bom, tudo bom? E aí, a gente tem um filho, né? Pera aí, meu bem, pera aí. Não, 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 não. Você não vai passar por essa história rápido, assim. Não, eu bebi um gole d'água, ele tá com 20 anos, de repente, na história. Já tá com 20, já tá com 20. Bom, é, assim, pode resumir, mas não precisa resumir tanto. Tá, vamos lá. Nasci... Nasceu. Nasci, meu pai e minha mãe eram namorados. Nasci, e aí meu pai e minha mãe separaram. Durante a minha gestação. Nasci, minha mãe... Mas ele sabia. Meu pai sabia. Ah, tá bom. Nasci, minha mãe falou assim... Ah, tá doente, vou levar pra casa pra quê? Me deixou no hospital. Fiquei no hospital. Aí ela foi embora, nunca mais voltou. O hospital falou assim, tem uma criança aqui que já tá curada, o que eu vou fazer com ela aqui? Vou mandar pro orfanato. Mandei, fui pro orfanato. Passei sete meses no orfanato. E um dia, meu pai encontra minha mãe na rua e fala... Viu, a gente tem um filho, né? Cadê esse filho? Ela falou assim, menino... Aquele dia lá, deixei no hospital. Aí fiquei no hospital. Meu Deus. Bonito. Aí meu pai, educadamente, uns tapinhas assim, pra dar uma acordada, tá ligado? E aí chamou minha avó, meu avô e falou assim, vamos atrás dele. Aí foram no hospital, que eu nasci. Do hospital indicaram eu pro orfanato. E aí eles me encontraram. Meu avô, a minha avó e meu pai. Você tava com sete meses. E aí com sete meses já. Meu avô, meu avô e minha avó, aí eles me trouxeram pra casa e eu fui morar com meu pai que já tinha uma outra esposa. Já tinha outra mulher. E aí eles brigaram num período ali que eu tava morando com ele e com essa mulher. E ela falou assim, eu só volto pra casa se ele não estiver mais lá. Aí meu pai falou assim... Você já tava com quanto tempo? Ah, eu não lembro. Mas já era criança? Era aquele período... Não, era dentro desse... Ah, foi logo que você voltou. Era bebezinho mesmo. Exatamente. Aí meu pai, como um celular, mãe, segura aqui, já volto. E nunca mais voltou. E aí você ficou com o seu avô? E aí fiquei com a minha avó. Desculpa. Imagina. Fiquei com a minha avó e fiquei com ela até... Tem alguinha pra vocês. Ah, legal. Fiquei com a minha avó, tipo, até uns 28 anos de idade. E é isso. E aí foi isso. E aí a dança, ela foi sempre um alívio na minha vida. A música sempre foi um alívio na minha vida. Só que a música, de fato, ela chega aos 12 quando eu entro pra igreja. Mas antes disso, eu sempre cantava nos corais, nas apresentações, das mães, dos pais, etc. E eu sempre segurava o microfone. Eu não entendi o porquê. Eu era criança que sempre segurava o microfone. Eu achava porque era proativo, porque eu, né, desenvolta e tal. Mas era porque eu cantava bem. Era porque eu tinha... Eu era bem afinada, entendeu? E as professoras me davam o microfone pra segurar. Porque ia sair mais a sua voz, né? Exatamente. Só na dúvida. Onde foi isso? Foi em São Paulo? Isso foi em São Paulo, interior de São Paulo. Primeiro, até os 14 anos, no Jardim Conceição, em Hortolândia. Hortolândia? Eu moro lá. Sim. Conheço, Couto. E dos 14 até agora, 28 anos, foi no Padrancheeta, em Campinas. Caramba! A Cris também morou em Campinas. Também morou em Campinas. Onde? No Jardim Leonor, do lado do Nova Europa. Conheço. Conheço muito, inclusive. Eu perguntei onde, especificamente, porque a gente já recebeu muita gente no Vênus que conta essa mesma trajetória de... Era um lugar distante, tipo assim, fora do eixo, né? Não era um lugar fácil de ter acesso a uma escola de música e tal. E aí, pela igreja, acabou cantando, aprendendo instrumento e tal. Porque é o primeiro contato ali, né? No bairro. É onde tem pra se cantar, pra se apresentar. E eu fui muito agraciada, assim. Porque a gente que vem da periferia, a gente que é da periferia, a gente tem, às vezes, pessoas muito incríveis, assim, que constroem ONGs. Eu sou fruto de ONGs, assim. Eu venho de ONGs que tinham aula de dança, aula de canto, aula de teatro. Então, eu sempre fiz teatro, desde muito novinho, assim. Desde, acho que, sete anos, eu já fazia teatro.